Esta é uma obra fundamental para o desenvolvimento regional, para a integração do Lago de Tucuruí e as cidades que compõem essa região com o Baixo Tocantins, aproximando e encurtando os caminhos rumo à capital, desenvolvendo e atraindo empreendedores e investimentos que gerem emprego e renda para esta região. Portanto, o investimento do governo do Pará são 140 quilômetros de estrada a ser pavimentada, um investimento histórico para essa região, na certeza de que, com a integração, trazemos desenvolvimento, geramos emprego e cuidamos das pessoas. Além disso, programas e parcerias, parcerias de convênios junto com o município, programas habitacionais, de assistência e cuidado com os povos mais vulneráveis, com as populações que mais precisam do apoio do Estado e reafirmando o compromisso do governo de trabalhar por Breu, por Tucuruí, por esta região e trabalhar por todo o Pará. Obrigado.